O governo Lula tá muito bom e a galera tá ganhando muito dinheiro, só que você não tá nessa galera que é elite brasileira, né? Notícias mostram aqui que quem mais vai aumentar a sua renda, que quem mais vai ganhar dinheiro, quem mais está ganhando dinheiro no governo Lula são as elites, especialmente os bancos, pois muito bem, né? Não tem todo o discurso do PT de que é contra os bancos, é contra as elites, de que somos nós, os direitistas, os conservadores, os liberais, os fascistas, né? Pra ele, qualquer um que discorda deles é fascista, que defende os mais ricos, que defende a elite, que defende os banqueiros, pois muito bem, essa grande aliança com a elite patrimonialista corrupta do nosso país, que tá sempre junta do PT e que o PT fica fazendo os discursos contra as elites, não sei o que, não sei o que lá, é justamente quem mais ganha com a miséria da população, é justamente quem mais ganha com esse cenário de estagnação econômica que a gente tá vivendo e de juros altos, e nós vamos falar exatamente como e porquê são as elites que justamente mais ganham e mais vão continuar ganhando durante os governos do PT, durante o governo do Lula, nesse vídeo. Mas não sem antes, você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com a minha luta aí, se inscreve aí, clica aí no link que vai estar na descrição, também, né, no livro amarelo do Movimento Brasil Livre, se você quiser contribuir o link estará na descrição. E lembrando também que tá correndo o prazo do primeiro lote aí do nosso curso de educação financeira e de investimentos do básico, né, até o avançado, pra você que quiser ter um planejamento futuro e não dependendo... Aliás, uma das razões pelas quais, eu tô gravando esse vídeo e falando sobre esse assunto, uma das razões pelas quais, né, os mais ricos vão ficar mais ricos durante o governo Lula é justamente graças à facilidade de se construir patrimônio do governo Lula com investimentos, coisa que não sobra salário no final do mês, pros mais pobres investirem, coisa que, né, a maior parte da população não tem educação financeira, não consegue poupar recursos pra fazer investimentos, e justamente com esse tipo de investimento que os mais ricos vão ficar mais ricos no nosso país. Então, é muito importante a gente se planejar, é muito importante a gente se preparar pro futuro, porque não dá pra ficar contando com o governo pra isso, então, se você quiser se inscrever nesse curso, é só clicar também no link que vai estar na descrição. Vamos lá. A classe A vai ser a classe que justamente mais vai ganhar no governo Lula devido a uma conjuntura de taxas de juros elevadas. O que é taxa de juros elevada? Os juros é basicamente o preço do dinheiro, né, é quanto custa pra você tomar dinheiro emprestado, né, quanto mais altos estão os juros, mais caro pra gente tomar empréstimo do banco. E os empréstimos são fundamentais, juros baixos, juros baratos, dinheiro barato, é importante pra que as pessoas, pra que não vale a pena você deixar o seu dinheiro parado, né, ou seja, você deixar o seu dinheiro, por exemplo, em títulos do governo, porque quanto mais altas as taxas de juros, significa que tá valendo mais a pena comprar os títulos do governo que eles estão rendendo mais. Se eles estiverem rendendo menos, não vale a pena você deixar o seu dinheiro, entre aspas, parado, e vale a pena você investir, e vale a pena você arriscar. E quanto mais as pessoas investem, mais elas geram emprego, mais elas geram renda, quanto mais o dinheiro tá barato, mais os empresários podem fazer investimentos, podem comprar máquinas, podem contratar funcionários, podem investir em pesquisa e desenvolvimento, mais a produtividade do país aumenta, a gente sai, né, do marasmo econômico e consegue gerar mais empregos e consegue gerar mais oportunidades, justamente daí a importância do governo ter as contas públicas arrumadas, né, austeridade fiscal, né, você gastar menos daquilo que você arrecada, que é uma coisa que, quando perguntaram uma vez pra Thatcher, né, onde é que ela tinha aprendido economia pra ter tido os resultados, né, tão bons que ela teve no seu governo, ela falou, olha, eu aprendi economia indo pra merçaria com a minha mãe, né, basicamente entendendo as contas de casa, o que dava pra gente comprar o que a gente não dava, e o que se aplica no micro, se aplica no macro, o que serve pras contas de uma casa, serve pras contas do governo, só não na mentalidade das esquerdas, que acham que o governo pode ficar imprimindo dinheiro, que acham que o governo é um saco sem fundo e pode sair despejando dinheiro de maneira irresponsável, por isso que é tão importante ter a casa arrumada, ter um governo enxuto, que gasta pouco, porque isso faz com que o dinheiro fique mais barato pra todo mundo, e se o dinheiro tá mais barato pra todo mundo, os preços estão mais baixos, se as pessoas estão investindo mais em produtividade, estão investindo mais nas suas empresas, tem mais emprego, se tem mais emprego, tem mais competição por mão de obra, mais competição por mão de obra gera aumento de salário, se as empresas estão disputando funcionários, as empresas precisam se virar pra aumentar os salários, pra melhorar os benefícios, pro funcionário querer trabalhar naquela empresa, e se tem mais investimento, as coisas estão mais baratas, a produtividade tá mais alta, daí a importância da austeridade fiscal, então quando criticam, ah, porque os liberais querem lá, né, acabar, só não querem que o Estado gaste dinheiro, porque eles são contra gastar dinheiro com os mais pobres, você tá prejudicando justamente os mais pobres, aliás, tem um estudo muito bom do Marcos Mendes, professor do INSPER, demonstrando que os Estados brasileiros com melhor responsabilidade fiscal, são aqueles com melhor responsabilidade social, os Estados que tem a casa arrumada, os Estados que tem as contas em dia, são aqueles que melhor tratam, que tem os melhores serviços públicos, tem as melhores condições sociais, pras pessoas mais pobres, é exatamente disso que se trata, quando a gente fala em austeridade fiscal, não é economizar por economizar, não é economizar porque, ah, a gente não quer gastar com os mais pobres, a gente não quer gastar com mais benefícios, não, meu amigo, é porque a gente não quer destruir a nossa economia, e a economia destruída prejudica principalmente os mais pobres, os mais ricos têm dinheiro fora, têm investimentos que vão render, os mais ricos têm um milhão de maneiras, né, de escapar da tragédia nacional, os mais pobres não, né, e justamente por isso que o governo Lula está sendo um governo como foi, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, foram governos pras elites, né, e especialmente pras elites corruptas e patrimonialistas que se beneficiam, né, dos privilégios de regulação das agências regulatórias, que se privilegiam, que se beneficiam dos privilégios tributários, né, concedidos pelo governo, de subsídios e de juros, de empréstimos a juros subsidiados, concedidos pelo BNDES, e por aí vai, por repasses de subsídios, que a gente paga na nossa conta de luz, por exemplo, e por aí vai. Então, essa conjuntura de taxa de juros elevada, baixo dinamismo na economia, baixo dinamismo na economia é basicamente um eufemismo pra falar que nossa economia tá um lixo, é basicamente um eufemismo pra dizer que nossa economia não está crescendo, ela está patinando, ela está andando de lado. Uma bosta! E espaço limitado no orçamento público pra aumentar a transferência de renda aos mais pobres. Por quê? Quanto mais desarrumada tá a casa, quanto mais o governo gasta, mais ele precisa tomar dinheiro emprestado. E se o governo gasta muito, toma muito dinheiro emprestado, não só ele precisa pagar esses grandes empréstimos que ele faz, como os juros vão ser muito altos, porque ninguém vai querer emprestar pra um governo, né, a juros barato, num governo que não tem credibilidade. Ninguém vai emprestar, se o banco sabe, não precisa nem ser o banco, pensa você emprestando dinheiro pra uma pessoa. Se você vai emprestar pra um cara que tá sempre bêbado, farreando, que não trabalha, que é um vagabundo, você vai, você só vai emprestar a juros alto. Ó, meu amigo, você vai pagar caro, e os seus prazos também vão ser mais apertados, você vai ter que pagar mais caro e mais cedo, porque eu sei que você é vagabundo, eu sei como é que funciona o negócio, você curte uma cachaça, eu sei como é que é o negócio aí. Agora, um sujeito que tá lá, que é seu vizinho, que você escuta todos os dias lá, martelando, trabalhando e tal, que tá sempre ralando, que você vê o cara sempre sofrer, meu amigo, você sabe que ele vai te pagar, e você sabe que ele vai se esforçar, e aí, você empresta, né, mais barato, você deixa o cara pagar com mais folga, com mais fôlego, porque você sabe que você vai receber, você tem segurança. Então, quando o governo sair e gasta, né, todo esse tanto de dinheiro, que a gente tá vendo gastar hoje, ele precisa gastar mais com a dívida, ele precisa gastar mais com os juros, ele precisa gastar mais, pra pagar aquilo que ele gastou, e aí, sobra menos dinheiro, pra programas sociais. Daqui, exemplo, serão justamente, os ganhos de capital dos mais ricos, empresários, ou pessoas que têm dinheiro aplicado, que farão a diferença. Embora haja a expectativa, de alguma queda, na taxa básica de juros, a Selic, hoje em 10,75% ao ano, que é altíssimo, ela deve continuar relativamente alta. Hoje, é possível obter 6% ao ano, acima da inflação, com aplicações financeiras conservadoras no Brasil. E em 2023, as despesas com juros da dívida pública, somaram 718 bilhões de reais. Como comparação, o Bolsa Família, destinou 170 bilhões de reais, a 21 milhões de domicílios. Ou seja, graças à gastança desenfreada do governo, nós gastamos, né, com juros da dívida pública, 718 bilhões de reais. E o que sobra para os mais pobres, 170 bilhões de reais. É assim, é praticamente um quarto, é metade da metade do que nós estamos, né, investindo nos mais pobres, para evitar a fome, para evitar a miséria, para evitar a pobreza, é aquilo que nós gastamos para pagar juros para banco, que emprestou dinheiro para o governo. Então, eles têm um discurso contra os banqueiros, contra as elites, mas no final das contas, eles estão beneficiando essas elites, tomando dinheiro emprestado desses bancos, e pagando juros altíssimos para esses bancos, enquanto jogam as migalhas para os mais pobres. E aí, muita gente, infelizmente, acaba caindo no papo, acaba caindo no populismo, e acreditando que o governo está ajudando os mais pobres, quando na realidade, o que o governo está fazendo é o seguinte, ele quebra a perna dos mais pobres, depois entrega a cadeira de rodas, e fala, tá vendo? Se não fosse por mim, você não ia conseguir se locomover. É basicamente isso que o governo faz, e isso agora está retratado nos nossos indicadores econômicos. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link, que você vai poder ajudar o MBL, e vai poder fazer parte dessa luta.